Música Acordei, o mundo me encalço, dou ao meu redor desmoronando Mas eu mantenho a calma, minha fé é o que tá me segurando Pensamentos negativos que eu entorno a minha mente Mas eu me lembro da verdade, Jesus tá sempre presente Desafios vem e vão, é parte dessa jornada Se eu vacilar não puxa, minha força é limitada Eu vejo as batalhas, ouço os gritos de guerra Mas minha força vem do alto, de Deus que nunca erra Se te mostras, troco, no dia da angústia A tua força é pequena, em que olha a tempestade, sua fé vai ser plena Se te mostras, troco, no dia da angústia A tua força é pequena, quando eu solto ao lado, você quer minha cor, quer algema Caminhando no vale, sinto peso em meus ombros Cada dor é um passo, cada dor é um passo, uma lição dos tombos Inimigos querem ver minha queda, me vê no chão Mas eu me levanto firme, confendo o coração Se te mostras, troco, no dia da angústia A tua força é pequena, em que olha a tempestade, sua fé vai ser plena Se te mostras, troco, no dia da angústia A tua força é pequena, quando eu solto ao lado, você quebra com teu gema Na corrida da vida, eu não paro, sigo em frente Deus é minha luz, minha força, meu sustento, presente Os negros podem gritar, mas eu sou surdo pra eles Minha confiança em Cristo é o que quebra as correntes O mundo pode tentar, mas eu não vou ceder Com a palavra na mente, sei que vou vencer Cada batalha, cada teste, só me torna mais forte Com Deus como meu guia, eu não temo a morte Se te mostras, troco, no dia da angústia A tua força é pequena, em que olha a tempestade, sua fé vai ser plena Se te mostras, troco, no dia da angústia A tua força é pequena, quando eu solto ao lado, você quebra com teu gema Então levanta, olha pro alto, Deus tá contigo Nas noites mais escuras, Ele é seu abrigo Cada queda é um passo pra vitória final Com Cristo ao seu lado, você é imortal Se te mostras, troco, no dia da angústia A tua força é pequena, em que olha a tempestade, sua fé vai ser plena Se te mostras, troco, no dia da angústia A tua força é pequena, quando eu solto ao lado, você quebra com teu gema